E aí E aí Cheguei chegando pra sonhar teu presidente Hoje queim da leste central saiu da mente Sou Brasil verde aparelho nas ruas A gente vai nascer também Hoje queim do mundo Queim de cristal e tudo a queim Queim de se tomar lá na casa E se lembrar de tomar a visão Que é meu sonho E a gente vai nos acolher Queim de cristal e tudo a queim de se tomar lá na casa E aí 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 E aí